Vamos lá então, ontem, na aula de ontem a gente falou sobre o Seagull de Baixa, ainda falta o vídeo do Seagull de Baixa para vocês acompanharem, tá bom? Então, isso porque a gente descobriu que demora um pouquinho para o YouTube liberar o download dos ao vivos, então a gente acaba tendo esse delayzinho, mas não tem tanto problema, a gente já tem bastante vídeo aí para assistir lá para cima, tá bom? Então, terminamos o Seagull de Baixa, terminamos todo o mercado, tanto de alta como um mercado de baixa para operações especulativas comuns, né? Então, a gente falou de mercado de lado, né? Fly Condor, falamos de mercado de alta, então a gente falou de call seca, call spread e o Seagull de alta, falamos bastante sobre o Seagull de alta, inclusive, e do call spread ratio sem o ativo, tá? Que a gente também falou bastante sobre ele, essas duas operações aqui com mais risco e rentabilidades bem mais atraentes, tá? Mas, obviamente, envolvendo mais riscos. E depois, partimos para o mercado de baixa, né? O mercado de desvalorização, onde a gente viu basicamente as mesmas operações, né? Só que visando um mercado de desvalorização. Então, a gente viu put seca, a gente viu put spread e o Seagull de baixa, mudando só que ao invés de call era put e tudo mais, mas nós falamos bastante, acho que deu para entender bem sobre isso, tá? Deixa eu só mandar o link aqui para o pessoal lá da sala ao vivo, lá do Telegram, que o pessoal sempre me pede. Quem não está no Telegram ainda, entre no Telegram, gente. Vale bastante a pena, tá? Hoje a gente vai falar sobre o Collar, só estou mandando. Quem não estiver no Telegram, eu vou mandar aqui para vocês o link, tá? Para entrar, está bem legal, está com bastante discussão. Lá a gente fala bastante sobre opção, né? E está bem interessante. Então, eu mandei lá o link para os caras, para o pessoal. E hoje, então, a gente vai entrar numa outra modalidade de operação, né? A gente não vai mais olhar a opção, agora a priori, né? A gente não vai olhar a opção como um mercado de especulação, e sim como um mercado de proteção, tá? Contra algum ativo seu, contra algum movimento do mercado, coisa assim. Então, a gente vai falar do Collar, depois a gente vai falar do Fence, e depois do financiamento. São operações onde, tá? Necessariamente, você precisa ter o ativo, tá bom? E você não entra num risco muito elevado, tá? A gente vai entender todas elas, para que servem todas elas, mas você acaba não entrando num risco tão elevado assim, e consegue rentabilizar a sua carteira. Essa é a ideia, né? Rentabilizar ou proteger. A ideia dessas três, quatro operações aqui, Collar, Fence, financiamento e Call Spread Ratio com o ativo. Ou você protege, ou você rentabiliza. Mas vamos lá, então. Vamos começar falando do Collar, tá bom? Deixa eu abrir o Excelzinho aqui, nosso amigo. E vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre a operação chamada Collar, eu botei quantos Ls aqui? Acho que eu botei 15 Ls. 2 Ls, tá? Operação de Collar. A primeira coisa que você tem que saber, ela é uma operação de proteção de carteira, tá bom? Então, a visão que a gente tem que ter sobre ela, não é de rentabilizar a nossa ação, ou de aumentar a rentabilidade com as opções, tá bom? Ela é simplesmente de proteção de carteira, tá bom? Outra informação que você precisa ter é que ela é uma proteção, obviamente, se você tem uma carteira, ela é uma proteção contra a desvalorização, tá? Seria a única proteção, dado que você tem um ativo comprado, né? A única tendência que você quer se proteger é contra a desvalorização, não contra a valorização do ativo. Não vale nenhum sentido uma proteção como essa, a não ser que você esteja vendido, mas aí muda completamente tudo, tá bom? Então, proteção de carteira, a gente tem que ter a ideia, isso aqui vale muito para que a gente não compare esse tipo de operação com um call spread, ou com a rentabilidade de um call spread, tudo mais, tá bom? Então, proteção de carteira, essa proteção é contra a desvalorização de algum ativo específico, e mais ainda, muito importante, você precisa possuir o ativo em carteira, tá bom? Então, você tem algum ativo em carteira, você tem Petro, Vale, BR Mall, Zuziminas, Bradesco, você tem algum ativo em carteira e você quer proteger esse seu ativo contra uma desvalorização, tá? Então, vamos pensar primeiro em cenários que esse tipo de coisa pode surgir, né? Esse tipo de demanda, esse tipo de necessidade pode surgir. Imagina que você tenha, então, mil ações da Petro 4, tá bom? Comprado lá a, sei lá, você está comprado a 21 reais o seu preço médio, tá bom? Onde que entra esse tipo de estratégia? Vamos falar, antes de falar da operação, vamos falar da estratégia, tá? Eu tenho ações da Petrobras, só que eu estou num cenário, tá? Estou num cenário onde eu quero continuar com as minhas ações, tá bom? Eu quero continuar com as minhas ações, então, se você quer continuar com as suas ações, quer dizer que você acha que esse mercado pode valorizar. Você acha que essa Petrobras, que você está comprado a 21 e hoje está valendo 21,97, 9,6, você acha que ela vai mais, você acha que ela vai mais longe do que isso, tá bom? Então, você quer continuar com as suas ações, porém, porém, existe, tá? Um medo de uma forte desvalorização. Medo? A gente vê que esse cenário aqui, ele é exatamente o cenário que a gente vive hoje, atualmente, no mercado, né? A gente tem um mercado hoje de alta, né? A gente tem um mercado fundamentalmente de alta, né? Se você vai estudar sobre o mercado, ou o que as pessoas estão achando no futuro, ou certas projeções, normalmente o que você vai encontrar são projeções de, pô, eu acho que o mercado vai subir, eu acho que a bolsa vai bater 90, eu acho que a bolsa vai bater 100, tem gente falando bolsa em 120, blá, blá, blá. Então, o que faz com que a gente queira continuar com as nossas ações, continuar com o nosso book, tá bom? Só que, existir um medo de desvalorização, de uma forte desvalorização, ele é comum no mercado, né? A gente sempre tem essa, como eu posso dizer, essa visão de que o mercado, obviamente, ele pode vir, dar uma virada de mão e ele pode vir a cair. Só que, o que eu tô querendo falar aqui, não é exatamente uma desvalorização momentânea, né? Não é, ah, eu tô com medo da PET cair 2%, não é exatamente isso que a gente tá falando. É, por exemplo, uma situação econômica, uma situação fundamentalista, né? De risco, tá? E é o que a gente tem, exatamente o que a gente tem hoje, né? A gente tem eventos futuros, por exemplo, a eleição, o Trump, que ele é sempre um evento futuro, né? Ele sempre pode falar alguma coisa que derruba alguma ação específica. A gente tem um mundo conturbado hoje, mais do que o que vinha acontecendo antigamente, e a gente tem uma eleição aí que pode, sim, vir a ajudar muito o mercado, né? Fazer com que o mercado suba bastante, dependendo dos resultados das urnas, porém, né, também dependendo desses resultados, que sinceramente, se alguém falar pra você que sabe o que vai acontecer, a pessoa provavelmente tá mentindo, né? É muito difícil a gente saber hoje as projeções pra uma eleição no final. Então, você tem, sim, um medo de uma forte desvalorização, tá? Então, na minha cabeça, essas operações que a gente vai falar daqui pra frente, né? Essas quatro operações, elas são operações extremamente importantes de ser faladas, especialmente esse ano. Esse ano a gente vive exatamente esse medo, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar. Eu tô com mil ações da Petro, a 21 comprado, tô bem comprado, tô ganhando 94 centavos agora. Só que eu tô com esse medo de desvalorização. E aí, o que que eu faço? Tá? Então, a ideia toda, tá? A ideia toda dessa operação é exatamente essa. A estratégia, tá? É essa. Agora, como a gente sempre faz, vamos tentar transformar, né? Vamos tentar transformar a... Essa estratégia toda numa operação estruturada com opções e vamos ver o que que acontece, o que que exatamente acontece, beleza? Então, vamos lá, ó. Então, vamos passo por passo, tá? A primeira coisa, existe um medo de uma forte desvalorização, tá? Se eu estou comprado em Petro a 21 e existe um medo de uma desvalorização, a única maneira de você se proteger contra a desvalorização de um ativo, tá bom? Então, é você comprar uma put. Bom, por que que comprar uma put é se proteger contra uma desvalorização? A esse ponto a gente já meio que tem uma boa ideia do porquê. Quando eu compro uma put, eu compro um direito de vender Petro 4 a um valor, não é verdade? Se eu tenho o direito de vender Petro 4 a um valor que eu vou escolher, independentemente do valor dela no futuro, tá? Eu, vamos supor que eu compro uma put no valor de 21, tô chutando, tá bom? Eu compro a put no valor de 21. Qualquer valor abaixo de 21, tá? Eu vou poder vender as minhas ações a 21. Então, comprar a put é comprar o direito de vender Petro, tá bom? É comprar o direito de vender Petro. E se a Petro cair, eu vou poder vender no preço que eu estipulei já, tá? Repara que é um gerenciamento de risco. Não é que você vai se proteger contra qualquer desvalorização. Você vai se proteger contra uma desvalorização que você aceita, tá? Isso é chamado de hedge, né? Quando você tá fazendo um hedge, a principal ideia que você tem que ter na cabeça é de que você, uma, você não tá querendo ganhar dinheiro com isso, e duas, você tem que aceitar o hedge que você tá fazendo, tá? Então, por exemplo, se eu comprar uma put de 20, tá? Se eu comprar uma put de 20 agora, eu vou pagar um valor por ela, tá? Até aí, beleza. Só que eu tenho que estar satisfeito, se a ação cair, por exemplo, pra 18, eu tenho que estar satisfeito em vender a 20. Aí o cara vai falar assim, ah, Marcel, mas eu comprei a 21. Eu vou vender a 20, eu vou perder dinheiro. Sim, o hedge perfeito, ele é caro, né? E ele acaba assim, se você começa a estudar esse tipo de coisa, você começa a perceber que não faz muita diferença você ou comprar um hedge caro, tudo depende do mercado, tudo depende do que vai acontecer, tá? Então, é crucial que você entenda o hedge que você tá fazendo e aceite os riscos que você tá entrando, tá bom? Que você gerencie esses riscos que você tá entrando. Essa é a ideia da opção, é gerenciar o risco, não eliminar o risco. Eliminar o risco você coloca em renda fixa, é o único jeito de você eliminar completamente o risco. E aí você joga, obviamente, a rentabilidade lá pra baixo, não tem muito como fugir disso, tá bom? Então, você, ao comprar a put, a gente vai escolher o strike daqui a pouco, a gente vai ver o strike que a gente quer, né? Ao comprar a put, eu protejo a minha carteira, eu já vi que eu protegi o meu ativo contra uma forte desvalorização, concorda? A compra da put a 20, ele vai me dar uma valorização de 1 real em 21, opa, de 1 real em 21. Então, eu me protejo de qualquer oscilação acima de 4,7%. Ah, estou satisfeito com isso? Não, não estou satisfeito, quero comprar de 20,5%, quero comprar... E aí vai de você, não tem muito o que falar, porém, tá? Comprar a put, vimos, então, elimina, né? Na verdade, preenche esse pré-requisito de que você está com medo de uma forte desvalorização e quer se proteger, né? E quer proteger. Isso também é importante. Você tem medo, mas você quer se proteger contra isso, tá? Então, compra da put, desculpa, compra da put, me faz, me resolve esse primeiro problema aqui, tá? Agora, quero continuar com as minhas ações, ótimo, perfeito. Então, se você quer continuar com as suas ações, quer dizer que você quer ganhar dinheiro, né? Em caso de uma alta. Então, você, além de se proteger contra a oscilação do mercado para baixo, você quer ganhar dinheiro caso ele suba, tá bom? Se você não quisesse, você venderia as suas ações, né? Então, e aí você não queria continuar com elas, então, a ideia de que você quer ganhar dinheiro com uma alta, ela é válida, tá? Um terceiro ponto, um terceiro ponto que a gente tem que colocar, tá bom? É que você não quer gastar dinheiro com o seu hedge, tá? Por que entra isso daqui, tá? Existem dois tipos de hedge, tá bom, gente? Existe o hedge que a empresa faz, ou que a pessoa física faz, colocando dinheiro, tá bom? Que é, se você for pensar, o hedge que você faz quando você faz o seguro do seu carro, tá bom? Você coloca um dinheiro para proteger contra uma oscilação, concorda? Então, existe, só para a gente ficar claro aqui, existem dois tipos de hedge. Opa, de hedge, tá? O primeiro tipo, onde você gasta dinheiro com ele. Normalmente, quando você faz um hedge, onde você quer gastar dinheiro, ou você está disposto a gastar dinheiro com ele, tá? Normalmente, é que você quer proteger contra uma oscilação que não faz parte do seu business, tá? Então, por exemplo, um exemplo muito bom, né? Você tem uma empresa que faz alguma coisa, que vende produto em dólar, né? Então, a sua especialidade, né? O seu business é fazer o seu produto, vender o seu produto em dólar e ganhar dinheiro com isso. Esse é o seu produto, tá? Só que a oscilação do dólar, mesmo não sendo o seu business total, né? O seu business principal, você não entende disso, né? Você quer se proteger contra uma oscilação do dólar, tá? Nesse caso, você quer se proteger contra uma oscilação para baixo do dólar, né? Então, você normalmente, quando você está nesse tipo de situação, uma situação onde você não entende do que você... Assim, não é que você não entende, mas não é o seu business principal, você normalmente gasta dinheiro com ele, tá? Empresa faz isso, agricultor faz isso, cooperativa faz isso, todos eles fazem, porque não querem perder dinheiro com uma coisa que não tem nada a ver com ele. E aí, você gasta dinheiro com o seu hedge, tá? O segundo tipo de hedge é o que você não gasta dinheiro para fazer o hedge, tá? Ou seja, quer dizer que o que você quer proteger é uma coisa que você entende, tá? Normalmente, quando você não quer gastar dinheiro com o hedge, é porque o que você quer proteger, né? A oscilação que você quer proteger é uma coisa que, para você, faz parte do seu business, tá? Como aqui, né? Eu estou operando ações da Petrobras, eu estou comprando ações da Petrobras, faz... A oscilação da Petrobras faz parte do meu business, tá? É simples de ver que se a Petro subir ou se a Petro cair, eu comprado em Petro, isso faz completamente sentido, tá? Porque isso faz todo... Assim, isso faz 100% parte do que eu quero fazer. Logo, logo, não gastar dinheiro com esse hedge é uma boa, tá bom? Só que não existe, tá? Você comprar uma put, tá? Você se proteger contra uma desvalorização e não gastar dinheiro sem nada em troca, né? Para que você tenha um seguro, normalmente, o que você faz? Você coloca alguma coisa e troca, né? Eu quero comprar um seguro. Ou você coloca dinheiro ou você coloca outra coisa, tá? Como eu não quero gastar dinheiro, o que eu vou colocar de contrapartida, né? Para que eu tenha esse hedge, tá? O que eu vou... O que eu vou oferecer para a pessoa para que eu não gaste dinheiro e continue com o meu hedge, né? O que a gente coloca nessa operação, nesse collar, tá bom? Nesse collar, o que a gente coloca quando a gente está querendo fazer esse hedge, tá bom? É a valorização, então a gente vai colocar a valorização do ativo. Ou, ainda, parte da valorização do ativo. Então, repara que, como eu não quero dar dinheiro para ter o hedge, eu quero ter o hedge, perfeito? Mas eu não quero gastar dinheiro, então eu vou dar alguma coisa em troca. O que eu dou? Eu dou parte da valorização do ativo, tá? O que é dar parte da valorização do ativo? Dar parte da valorização do ativo é você vender, tá? Uma call. Por que que vender uma call, tá bom? Dado que você tem o ativo, tá? Por que que vender a call é entregar parte da valorização do ativo? Vamos lá, ó. Vamos abrir aqui, ó. Quando eu vendo a venda de uma call, ela me dá o quê? Ela me dá o quê como direito e dever? Quem compra a call, compra o direito de comprar um ativo, tá bom? Então, quem compra a call, compra o direito de comprar um ativo. Quem vende a call, adquire o quê? Adquire o dever de vender o ativo a certo preço. Concorda? Opa, então se eu tenho o dever de vender o ativo a certo preço, quer dizer que se eu vender uma call, tá bom? E esse ativo passar do preço, ó, vamos tentar entender isso, não é tão trivial, tá? Eu vendo uma call, eu tenho o dever de vender o ativo. Dever, não o direito. Então, eu não faço se eu quiser, eu faço se a outra parte quiser. A outra parte só vai querer comprar o ativo de mim se ele estiver valendo menos do que o mercado. Concorda? Então, por exemplo, se eu vendi uma call de Petrobras a 23, tá? Se eu vendi a call de Petrobras a 23, perfeito? Eu tenho o dever, eu adquiri o dever de vender Petro, opa, Petro a 23, perfeito? Então, tenho o dever de vender Petro a 23. Se a Petro, no final, no vencimento, estiver valendo menos de 23, o cara que comprou de mim não vai querer adquirir, né? Não vai querer exercer o direito dele. Porém, se a Petro estiver valendo 25, tá? Se a Petro estiver valendo 25, esse cara sim vai querer comprar de mim a 23. E eu vou ser obrigado a vender pra ele a 23 uma coisa que vale 25. Então, eu comprei Petro, ó, ó. Eu comprei Petro a 21 e vendi uma call a 23. A Petro valorizou de 21 pra 25, tá? Só que eu vendi a 23. O que que eu entreguei aqui? A valorização do meu ativo. Perfeito? Subiu de 21 pra 25, eu deveria ter ganho, eu deveria ter ganho 4 pontos, tá? Eu tinha o ativo a 21, ele foi pra 25, eu deveria ter ganho 4 pontos. Eu ganhei só 2. Por quê? Porque ao vender a call de 23, tá? Eu entreguei a valorização, as partes da valorização do meu ativo. Nesse caso, eu entreguei 50% da valorização do meu ativo, tá? Só que essa valorização, repara, ela é futura. Então, eu consigo controlar quanto que eu quero entregar dessa valorização. Tá bom? Quando eu vender a call de 23, eu não estou entregando valorização nenhuma. Porque o ativo tá abaixo de 23, tá? Então, eu não tô entregando valorização nenhuma. Eu vou passar a entregar se o ativo passar. Então, o que eu entrego aqui, tá? Quando eu vendo a call, eu recebo o quê? Recebo dinheiro. Quem vende call, recebe dinheiro. Quem adquire dever, recebe dinheiro. Opa! Então, quer dizer que se eu, por exemplo, vender uma call de 23, tá bom? Se eu vender uma call de 23, eu vou receber dinheiro aqui. E com essa grana, eu compro a put. Então, eu pago, tá? Eu vou entregar dinheiro. Entregar dinheiro, tá? Qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia aqui? É você encontrar valores. Primeiro, que te satisfaçam, né? Que você fique satisfeito com o risco que você tá assumindo. Os riscos, né? Tanto o risco de queda do ativo quanto o quanto você tá entregando dessa desvalorização. Perfeito? Dessa valorização, desculpa. Mas que esses valores sejam iguais. Que você receba X e entregue X. Se você receber 10 centavos e entregar 10 centavos, quer dizer que você não gastou dinheiro. A gente elimina esse último ponto aqui. Perfeito? Então, isso é um caller, tá? Isso é um caller de alta. Quando a gente faz um caller de alta, é isso que a gente tá querendo fazer. Quer dizer, essa é a ideia principal do caller, tá? Eu vou montar aqui pra vocês, ó. E vocês vão olhar muito bem. Vou botar uma call e uma put, tá? A put eu compro, a call eu vendo, tá? Vamos supor que eu venda... Eu compro uma put. Esse exemplo que a gente fez, né? Eu compro a put no 20, tá? E eu venda a call no 23. Elas não têm o mesmo valor. Eu vou ter que mudar esses valores, tá bom? Mas a ideia aqui, ó. A ideia aqui, ó. É que, repara, olha o gráfico aqui que vocês vão entender perfeitamente, tá? Depois eu coloco o ativo aqui pra ver o que ele faz com esse gráfico. Eu acho que ele vai fazer o que eu quero, tá? Eu nunca fiz isso no FlexSky. Pra baixo de 20, tá? Eu passaria a ganhar dinheiro. Porque eu comprei uma put, não foi? E pra cima de 23, e pra cima de 23, eu passaria a perder dinheiro porque eu vendi uma call, tá? Isso aqui é um risque, tá, gente? Chama risque essa operação. Isso é uma venda de um risque se você for fazer em operações institucionais. Isso é nada mais do que uma venda de um risque. Porém, quando eu coloco o ativo Petrobras aqui, Deixa eu ver se ele aceita. Quando eu coloco o ativo Petrobras aqui, olha como o gráfico mudou. Eu vou tirar o ativo. Tá? Ficou assim. Agora eu vou colocar o ativo. Olha isso. Olha isso, ó. Pra cima do 23, eu entreguei o meu ativo. Eu paro de ganhar. Qualquer coisa pra cima de 23, significa que eu estou entregando a valorização do meu ativo. Pra isso, tá bom? Pra que eu tenha esse resultado, o que eu fiz? Eu... Desculpa. Com o dinheiro que eu ganhei, com essa estabilização do meu lucro, tá? Eu comprei uma proteção. Pra baixo do 20, eu não perco mais nada. Tá bom? Gente, a gente vai falar disso amanhã. A gente vai montar um collar amanhã, quinta-feira. E aí vocês vão entender exatamente quais são os strikes que a gente tem que escolher. O que significa cada strike. Vamos devagarinho. Agora, se eu começar a falar, eu provavelmente vou correr muito. E a gente vai ficar... Não há necessidade nenhuma. Tá bom? Mas entendemos a ideia principal. Entendemos a ideia principal de um collar. Agora, basta a gente aprender a estruturar. Perfeito? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai lá no Telegram, pode perguntar. Isso é uma operação que dá pra você fazer, tanto no Home Broker, como amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas dá pra você fazer tanto na mesa, como no Home Broker, dependendo da sua estratégia. Tá bom? Então, beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem. Eu acho que a gente falou bem sobre a operação e amanhã a gente aprende a estruturar ela. Muito obrigado, gente. Uma ótima tarde pra vocês. E até amanhã, mesmo horário, uma e meia. Tchau, tchau, gente.